Pois é, pessoal, até o valor da picanha com casca vai subir aqui no Brasil também, hein? Olha só, se prepara aí, mas a gente tem que explicar esse ponto importante, porque isso é uma falha de entendimento de muita gente, não tem inflação de alguma coisa. A mídia adora usar esse termo, inflação do ovo, não sei o que ela, não. Isso não é inflação, isso aqui é demanda e oferta. Vamos entender esse caso, por que o ovo está subindo de preço, né? Por que a picanha com casca, como diz o nosso amigo aqui, está dizendo que está subindo de preço? Essa notícia foi sugerida por Tuba Hoffba, Bundas, Comodities e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ovo sempre foi visto como um substituto, uma proteína relativamente mais barata, uma coisa que, se não tem como comprar carne, não tem como comprar frango, não tem como comprar coisas mais caras, a gente vai de ovo mesmo, não deixa de ser proteína, não deixa de ser gostoso, né? Embora não seja aquela coisa toda. Enfim, ovo sempre foi visto dessa forma como uma picanha com casca, né? O negócio que não é essa coisa toda aí. Mas isso está gerando um problema lá nos Estados Unidos. E aqui, principalmente nos Estados Unidos, tá? A revista Oeste, ela coloca aqui a manchete errada. Inflação gera contrabando de ovos nos Estados Unidos. Essa é a confusão que eu quero esclarecer aqui. Quando um produto só aumenta de preço, isso não é inflação. Isso é uma mudança da oferta e da demanda. E o que está acontecendo nesse caso lá nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, para quem não sabe, está enfrentando uma grande crise de gripe aviária. Entre os frangos mesmo, não é a gripe aviária quando ela passou para ser humano, não. A gripe aviária é problemática para os próprios frangos, para as próprias aves. Então, o que eles estão fazendo lá? Como começou a ter alguns focos disso lá nos Estados Unidos, muitos fazendeiros foram obrigados a sacrificar todas as aves que eles tinham, né? Todas as granjas que eles tinham. E com isso, a diminuição de ovos diminuiu. Lógico, né? Se você tem que sacrificar todas as galinhas. Veja, se fosse questão de ave para corte, né? Para peça de frango mesmo, não tinha problema. Mas a galinha que é usada para produção de ovos, ela tem um outro ciclo econômico, é diferente, coisa e tal. Então, elas também tiveram que ser sacrificadas, porque se você tem a gripe aviária, você tem que evitar que essa gripe se espalhe, né? Então, isso que aconteceu lá nos Estados Unidos. Muitas granjas, muitas granjas mesmo, tiveram que ser as galinhas todas mortas por conta disso, né? E aí, o que aconteceu? Aí que eu falo, isso não é inflação. Isso daí acontece com vários produtos. Você tem algum efeito especial que faz com que aumente o preço daquele produto. Então, é esse caso. Você diminuiu a oferta de ovo. Você tinha... As pessoas continuam consumindo. A demanda por ovo continua a mesma, mas a oferta por ovo agora está menor. O que acontece? O preço do ovo sobe. E lá nos Estados Unidos, particularmente, está subindo muito, né? E isso tende a afetar outros países também. Por exemplo, já está acontecendo isso? Lá na Nova Zelândia também, pela mesma coisa. Por que está acontecendo isso na Nova Zelândia? Bom, primeiro que lá também teve alguma coisa de foco de gripe aviária, mas também porque os Estados Unidos agora o ovo está valendo muito. O que acontece? Muita gente agora quer importar ovo para os Estados Unidos. Querem comprar ovo para abastecer o mercado americano. É isso que é a beleza do livre mercado funcionando. O pessoal está com demanda lá. Sobe o preço. O que é a subida do preço? É a indicação que precisamos de mais ovo aqui. E daí mais gente vai se dispor a levar o ovo lá para os Estados Unidos para vender, para suprir a falta que eles têm lá. E com isso você começa a ter outros países com aumento no preço dos ovos. É fácil de ver. Aqui no Brasil, por exemplo, até onde eu sei, posso estar enganado, mas até onde eu sei, não teve nenhum caso dessa gripe aviária entre as granjas brasileiras. Então, em tese, a oferta aqui no Brasil estaria igual. Não mudou nem oferta, nem demanda. Então não teria por que o preço do ovo aumentar. Mas agora tem gente comprando aqui no Brasil para revender lá nos Estados Unidos. Então a procura aumentou aqui no Brasil. A oferta continua a mesma e a procura aumentou. A procura por ovos aumentou. Então a tendência é que isso também aumente o preço dos ovos. Por aqui vai ser menos. Não vai ser a tragédia que o pessoal está falando lá nos Estados Unidos. Lá parece que realmente o ovo está bem caro mesmo. Mas aqui, subiu de 1,79 dólar a dúzia para 4,25 dólar a dúzia. Ou seja, mais do que dobrou o preço do ovo lá nos Estados Unidos. E a questão toda aqui parece que ainda tem problemas. Não se pode levar o ovo para lá. Tem uma série de restrições e coisa e tal. Mas o pessoal está contornando. Tem até contrabando de ovo para lá. Então isso acaba levando a uma tendência de alta no mundo todo. E é muito importante separar essas coisas. Porque esse é o grande erro que a mídia faz. E ela faz de propósito esse erro. E aí muita gente já assimilou essa coisa como inflação é igual aumento de preços. Não. Inflação é uma coisa, aumento de preços é outra. O que acontece é que a inflação causa aumento de preços generalizados. Mas nem todo aumento de preço é derivado da inflação. Você tem esses aumentos. Existe época aqui no Brasil que o tomate estava com problema. O preço do tomate subiu. Isso é normal. Isso não é inflação. O que é inflação de fato? Inflação é quando o governo imprime dinheiro. Injeta dinheiro na economia. Isso é inflação. O nome vem de inflação da base monetária. Ou seja, você está aumentando a quantidade de dinheiro em circulação. Isso é um truque tão bom. Os governos usam tanto isso. Que o pessoal não quer deixar você perceber o truquezinho que eles estão fazendo. O governo infla a base monetária. E isso causa o aumento de preços depois. Então é a culpa da inflação no sentido de aumentar a base monetária. E o aumento de preços depois é uniforme em todas as coisas. É culpa do governo sempre. Mas isso é uma jogada muito boa. O governo adora fazer esse tipo de coisa. Inflar a base monetária. Então a ideia dele de confundir aumento de preço com inflação é justamente fazer você não perceber que é um problema do governo. Quando tem inflação, quando você tem aumento de preço generalizado em todas as áreas, isso é inflação. Por quê? Porque não tem como ter um problema desse tipo. No caso do ovo, você teve um problema específico. Você teve a gripe aviária. Mas não tem como ter isso para todas as áreas da economia ao mesmo tempo. Se todos os preços estão subindo ao mesmo tempo, é porque, na verdade, o governo inflou a base monetária. O governo fez caquinha. E o governo quer impedir que você perceba essa diferença. Por isso que é importante notar isso. Aumento de preço é uma coisa, inflação é outra. E, olha só, o nosso novo parceiro comercial que teremos uma moeda em comum. Eu não acredito que vai sair essa moeda em comum, não. Eu já falei para vocês no vídeo. Eu acho que isso daí é mais um papo para tentar desafogar, para fazer uma propaganda positiva para a Argentina. Mas não vai sair nada aí, não. O Alberto Fernandes dizendo aqui, não que a inflação está na cabeça das pessoas, eu não sei o que é lá. Que não é o governo inflando a base monetária, não. Lógico que é. Esse é o grande truque que os jornais ajudam o governo. E o governo tenta esconder de você que esse aumento de preços enorme que acontece é causado pela inflação. Pela inflação da base monetária. O governo jogou mais dinheiro, imprimiu mais dinheiro, criou mais dinheiro do nada e está causando esse problema. E por que o governo faz isso? Porque é bom para ele. Ele não tem dinheiro para pagar as contas dele, não tem dinheiro para pagar os funcionários. Aí o que ele faz? Ao invés de demitir os funcionários, como teria que fazer em uma empresa, ao invés de fechar as contas, apertar o cinto e coisa e tal, se tornar mais eficiente? Não. O que ele prefere? Ele imprime dinheiro. Aí imprime dinheiro, paga tudo o que ele tem que pagar. Só que com isso você tem agora uma base monetária inflada. Vai ver acontecer os aumentos de preço por aí. E é por isso que não adianta essa ideia deles. Ah, vamos juntar com o real porque o real não tem inflação. Então vai resolver o problema da inflação na Argentina. Não. O que resolveria o problema da inflação na Argentina é o governo apertar o cinto, parar de gastar. E diga-se de passagem, o Brasil também tem que fazer isso. Tem que diminuir de tamanho o governo porque vem uma recessão grande por aí. Enfim, tomem cuidado com isso. Aumento de preço é uma coisa, como é o caso do ovo aqui. Inflação é outra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.